Olha aqui, o Rafa, meu ídolo, mandou uma foto do Pedro cheirando uma bigola, né? E botou uma hashtag aqui, Pedro Boca... Ah, que é isso? Pedro Boca de Pica, que é isso? Não, aí não. Não. Aí não, né? Aí não dá. Nossa, Pedro, tá cheio de foto sua, desenho aqui, né? Tira aí, por favor, cara, que esse cretino do Rafa, meu ídolo, não tem o que fazer da vida. Mas primeiro é ser empresário, tá te ajudando. Não, cara, ele dedica o dia dele pra me perturbar, cara. É horrível começar dessa forma, meu cara. Não é porque você não gosta dele? O quê? Eu odeio esse cara. Ah, mas ele tá... ele te... Não, eu tô do artista que é teu empresário, assim, que, meu, vai lá, luta pelo cara. Ele tá lutando por você, meu. Oh, lutando, mostrando foto, deu com pinto na boca, tudo. Não, é no nariz. Lembra que o Chaves cheira os churros do professor Geraldo? Tá parecendo o Chaves cheirando os churros. Ô, Diguinho, boa noite, boa noite, Pedrão. Ô, Diguinho, até no Face tem o Pedro com a salsicha na boca. Nossa, tá espalhando. Que coisa feia. Foi o Rafa, meu ídolo, que fez isso. Nossa, velho. Eu dou um morro pra ele, Pedro. Beijos. Nossa, olha. Eu vou bater nele, cara. Tô prometendo isso aqui agora. Vai bater pra ele. Bater nele, pelo amor de Deus, Vigui. Ah, pelo amor de Deus, você entendeu, viu, senhor? Olha, que isso. Olha, lobisomem. Que é Corinthians, assim, então. Lobisomem no oferecimento de minâncora. Eles e elas. E esses artistas é tudo assim, viu? Quando não é nada, fica implorando pra ser apadrinhado. E tem um empresário. Aí basta conseguir um espacinho e esquece que quem abriu as portas. Pedro não tem a mínima gratidão ao Rafa, o Emerson Lima. E o Rafa diz, eu fui na arena, assisti o Corinthians e vi que o Pedro está namorando, né? Tá namorando, Pedro? Por enquanto não, Digui. Então, você sabe como é que é, né? Alguns rolos, né? Pode ser um cara discreto. Esrolo de pintor de dois metros, né? Que isso? Ah, dormi, velho. Eu lembro, eu tava... Passou o carro e eu vi o Traveco, eu gritei... Ah, meu, sério, começou, né, cara? Essa idiotice, né? Por favor, né? Eu nem vi que era isso, né? Eu nem vi, eu juro. Boa desgraçada. Ai, Digui. A madrugada voltou a ser tão gostosa como sempre. Eu tô aqui te ouvindo todo pelado e curtindo a um sabor gostoso de um champanhe, sabe? De uma cidra gostosa. Cerejá. Tô aqui ouvindo o seu programa e degustando essa cidra e imaginando você aqui comigo. Um beijo, Diguinho, Pedro Bilal de Santo André. Manda um abraço pro nosso Corinthians. Vai, Corinthians. Não é corinthiano porra nenhuma, não, mano. Oh, deixa de ser ridículo, Pedro Bilal. Corintiano já antigo aqui, né, do programa, né, Pedro Bilal. Oh, Pedro, você foi na arena. O Rafa tá falando que te viu com a Larissa Pururuca. Não, eu estive sim no Itaquerão domingo, foi assistir o amistoso, né, Corinthians e Grêmio. Puta que coragem, hein, meu. Não, cara, eu fui, cara, acordei cedo e fui, cara. Olha, o Pedro vai em jogo feminino. Não, eu fui. O feminino vai no jogo do Juventus da Moca. Vou no Juventus da Moca. Vou no Nacional do da Barra Funda. Sou um torcedor raiz, viu, Diguinho. É, o Pedro é um cara do futebol. Você é um patriota, Pedro. Sou, cara, eu vou na torcida do Juventus e ainda fico cantando ali atrás do gol. Lembra que você tava junto com o técnico uma vez, que o time, não sei, que o time tava pra ganhar alguma posição, uma vaga, o Pedro invadiu, tava no banco. É, verdade. Como que você é ridículo? Foi o Nacional, foi na Série A... Ah, foi no Nacional. Foi na Série A3, o Nacional tava pra cair pra Série A4. O Nacional é de onde? É, perto do São Paulo. É da Barra Funda, é na frente do CT do São Paulo. É verdade. Grande é o ouro de ferroviário. Salve, Diguinho. É, rapaz, o Clevão de Guarulhos. É, o Pedro realmente foi visto lá no Itaquerão, mas não foi na companhia de mulher, não, hein. Diz que ele foi visto na companhia do Jorge. É, tava lá com o Jorge. Salve, salve aí, galera. Grande abraço aí. Vamos que vamos. Rapaz, eu tenho meus parças, né, cara? Tenho meus parças. Os parças do Neymar, né? O Neymar tem os parças dele, né? Lógico, né? Tem os parças. É muito difícil ser o Neymar, né, Diguinho? É, não, não é não, viu? É assim, tem irônico. Pode ter certeza que enquanto ele tava voltando lá de avião, de jatinho pra Europa, né, já tinha nego seis da manhã pegando o trem voltado aí. É, cara, não é assim não, viu? Tenho certeza que tinha, a festa tava rolando solta no jatinho dele. É, cara, não digo festa, mas... Diga, pro Pedro ver alguém mandando ver sozinho na marginal, só se ele tiver no carro do carro. Hahahaha! Nossa, o doutor Linguiça mandou uma foto do Pedro, ele comendo, tipo, uma piroca. Não falta a montagem, Diguinho, pelo amor de Deus, cara. Vou retweetar. Não, não, não faça isso. Pessoal, retweetem essa foto. NÃO! Retwetei. Não, não faça isso. Olha, deixa eu, chegou um áudio aqui pra mim, Pedro, posso colocar no ar? Não, por favor. É aqui, ó. Um áudio polêmico? Não, chegou aqui, vamos ver, peraí. Doutor Linguiça, tudo bem? Doutor Linguiça. Cara, é o seguinte, percebendo aí que o Pedro tá nessa vibe peniana, eu sugiro aí que os ouvintes levantem uma tag, né, que seria Pedro Boca de Pica. Pra que ele possa aí solidificar toda a sua adoração por piroca, é isso aí. Olha, é bom, Pedro, é bom, rapaz, eu nunca vi uma piroca que me fosse a minha, viu? Que tague infeliz, né? Não, muito infeliz, não coloque isso, por favor. Olha lá, cê gostou, Mano Brown? Ô, firmeza, tô, calma, aí, você tem que falar uma boi pro Pedro, tipo, se quiser dar burro pra ele, mano, cê é louco doido. Aê, tá vendo? Ele é da quebrada, hein, Dino? Parece que eu acertei mesmo, hein, pensei, acertei cheio. Uma mosca, viu? Ah... Deixa eu ver aqui, a menina falou, o que eu faço pra provar que eu sou eu? Vou falar aqui, mande uma foto escrito Pedro num papel, pronto. Por favor, por favor, que... É, porque ela tá apaixonada por você, mas ela mandou uma mensagem, parece um homem, a voz. É a menina de Campinas? É, pô, pode ser, pode ser cilada, hein, Dino? É cilada, Dino. É cilada, Dino. Olha aqui, é esse de Campinas, que pra mim é um homem, dizendo pro Pedro, me adiciona que prova que sou mulher, te mando um nudes. Vou mandar uma mensagem agora. Bom, vamos lá, vai. Bom, tem uns caras que acham que, meu... Diguinho, liga pra mim, pra eu cantar aí na rádio, junto com o Pedro. Queria saber quem é esse Pedro, porque, tipo, eu já sei quem é você, mas eu não sei quem é o Pedro, pra saber como é que ele é. Por favor, Diguinho, liga pra mim. Tchau, beijo. Eu sou muito bonito, viu, Pedro? Diguinho? Fala, Pia. Não vai dar, não. O quê? Tá sem comer a passagem. Te dou de presente. Ah, obrigada. Doutor, a linguiça tá vendendo milhas agora. Não pedi. Bia, a gente tá gostando. Vai ser uns três pau e meio pra você, Bia. Oh, aí sim. Bora economia. Ah, liguei, ó. Rio de Janeiro, ó. Achei, faltou um número aí, hein. Não, zero, vinte, um, 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 ah, faltou, é verdade. Imagina você gastar três pau pra ficar apertado, vinte e quatro horas no avião, cara, eu não ia aguentar, viu, meu? Estranho, dezessete horas, tenho aqui. O Goro deve sofrer demais no avião, cara. ...disponível ou fora da área de cobertura. Olha, não sei, gato, o seu telefone está dando errado aqui, viu? Ai, que pena, vamos lá, que ele me conhece melhor.